Tá querendo aprender a como habilitar a tela de 90 Hz no seu Galaxy A52 da Samsung? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar o passo a passo bem rápido e também detalhado pra você. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje eu trago pra vocês aí como habilitar a tela do seu Galaxy A52 para 90 Hz, tá? Ele tem a opção de 60 e 90 Hz e eu vou contar todos os detalhes sobre aí como ativar essa função e qual eu recomendo aí pra você utilizar aqui nesse smartphone. Não esqueça de deixar aquele like nesse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder. E lembrando, caso você queira adquirir esse carinha aqui, link pra compra tá na descrição desse vídeo sempre com o melhor preço e a melhor oferta pra vocês. E falando em oferta, participe dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp e também do Telegram, o QR Code tá aqui na tela, é só você escanear ou acesse os links da descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos lá agora pra bancada que eu vou mostrar todos os detalhes pra você. Então beleza pessoal, já estamos aqui com A52 em mãos como vocês podem ver e bora lá pro tutorial, tá? Já preciso destacar aqui que esse modelo você não tem a opção de deixar o modo automático, que aí ele vai decidir qual aplicação precisa executar no 90 Hz e qual aplicação precisa do 60 Hz, tá? Você não tem essa opção nesse aparelho, mas vamos lá. Você vai acessar aqui as configurações, acessado as configurações você vai rolar pra baixo, vai clicar aqui em visor. Aqui em visor você vai ter essa opção aqui ó, suavidade do movimento. Você vai clicar sobre ela, ele já aparece aqui pra gente ó, duas caixinhas mostrando a alta e também a padrão, qual a diferença das duas, tá? E aqui também ele ressalta a alta, ela tem aí a animação e a rolagem mais suave e com uma taxa de atualização de tela de 90 Hz. Se você colocar na padrão, ele já ressalta pra gente, prolongue a duração da bateria com uma taxa de atualização de tela de 60 Hz. Se você quiser de 90, você vai deixar na alta e se você quiser de 60, você vai deixar aqui na padrão e vai clicar aqui em aplicar, tá bom? Eu recomendo que você deixe na alta e clique em aplicar, por quê? Se você comprou o dispositivo com 90 Hz, é o ideal que você utilize aí o 90 Hz, tá? E vai ficar muito melhor aqui a sua navegação no dispositivo, você vai sentir uma enorme diferença, tá? Então é dessa forma que você altera aqui a taxa de Hz do Galaxy A52. Então é isso, é só o vídeo de hoje, eu espero muito que tenha te ajudado. Se eu te ajudei, não esqueça de deixar aquele like nesse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação, é rapidinho, só clicar no botão vermelho aí embaixo e ativar o sininho de notificação e também comente aí embaixo o que você achou de mais esse vídeo. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço para você, até a próxima, falou, fui!